A população compareceu em peso para a abertura da Regional Leste em Formosa Um grande espetáculo da equipe Abel Vox animou a festa O público de Formosa compareceu ao nosso chamamento Está em peso a cidade de Formosa Aqui na cidade de Formosa, abertura dos Jogos Abertos Eu quero agradecer a parceria do prefeito Itamar Barreto Um grande prefeito, vice-prefeito Argentina Martins Ao doutor Célio Silveira, também está aqui presente conosco Nesses três dias dessa festa maravilhosa do esporte No futsal masculino, Alvorada do Norte mostrou sua força Aplicou duas goleadas e está garantida na fase final Já no feminino, Planaltina também deu um show e está classificada No vôlei masculino, a bola da vez foi Simolândia No feminino, as donas da casa também garantiram presença na próxima fase No handball masculino, Posse levou a melhor e vai estar na final em Goiânia